Sabe quando você tem um amigo, e esse seu amigo tá num momento muito difícil, assim, o cara, sei lá, não passou numa prova que ele queria muito passar, ou ele tentou pegar uma mina e tomou uma bota, ou ele acabou de ser demitido, e aí quando esse amigo vem contar esse problema pra você, você é tipo o melhor conselheiro do mundo, cara, até parece que bate um espírito, uma luz na gente, manja, você senta e fala, não, cara, porque esse momento que você tá passando é um momento transitório, você não pode resumir o livro inteiro através de apenas uma página, isso é apenas um capítulo da sua jornada que pode ser virada, porque você não olha pra dentro de você e busca uma motivação, porque a conquista é feita passo a passo e não apenas num grande salto, tu vira, mano, o Oxo dando conselho, é lindo pra caralho, é bonito, assim, parece poeta, você fala, pô, viado, devia ter escrito essas palavras aí que você falou, mano, que é da hora, e sabendo que você é esse conselheiro tão incrível e tão maravilhoso, porque quando você tem um problema, você não consegue se tratar com o mesmo amor que você oferece pras outras pessoas, porque isso se chama autocompaixão, e autocompaixão é você aprender a ser um amigo compreensivo e motivador pra si mesmo, e uma coisa que eu tava valendo e eu achei muito foda, é que a autocompaixão e não a autoestima é a chave perfeita pro sucesso, e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o porquê disso, o texto desse vídeo é baseado numa pesquisa da Kristen Neff, que ela é uma professora de psicologia educacional na Universidade do Texas, e ela estuda autocompaixão, então todo o texto foi baseado aí num artigo da BBC que compila alguns dos estudos dessa professora, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista, apresentador, esse é o Manual do Homem Moderno, caso você ainda não seja inscrito, clica no botãozinho aqui pra se inscrever, que com certeza você vai gostar dos conteúdos que a gente publica por aqui. Pra gente ser muito duro com nós mesmos, é muito fácil, porque a gente vive a nossa vida em primeira pessoa, a gente vive tudo que a gente faz, a gente sente na pele, às vezes a gente é muito visceral com as coisas que a gente sente, Então quando a gente erra, a gente se pune por aqueles erros, por tempos, a gente sofre, a gente remói aquilo, a gente fica pensando noite após noite, porque essa autocrítica, ela é muito fácil de ver. Repara, às vezes, como um amigo seu faz uma merda, às vezes você esquece a merda que ele fez assim, tipo ele, ai mano, desculpa, aquela vez que eu fiquei loucão, mas você fez que você ficou loucão? Ele é no bar há dois anos atrás, você, mano, nem lembra disso, porque a gente não tá na cabeça dele que sentiu aquela situação. Então o problema é que a autocrítica, ela é por muitas vezes contraproducente, a autocrítica vem só pra bater, ela não vem pra educar, ela não vem pra ajudar a gente a crescer. É claro, toda vez que a gente erra, ou que a gente falha, isso tecnicamente deveria trazer pra gente alguns mecanismos de, putz, eu fiz isso, eu deu errado, então eu deveria fazer aquilo pra poder ser melhor, ou poder não errar mais. Mas quando a gente vive na autocrítica, a gente só fica, ai eu fiz isso errado, olha como eu sou burro, olha como eu sou trouxa, nunca mais eu vou fazer isso, porque aqui deu errado, eu sou um otário. É tipo os meninos que tomam a volta das minas, falam, mano, Maria Vitória não quis ficar comigo, meu, pô, que bosta mesmo, mesmo sendo um macho alfa aqui, a Maria Vitória não quis ficar comigo, meu. Então quer saber, não quero ficar com mais nenhuma mulher, nunca mais vou ficar com nenhuma mulher, porque nenhuma mulher presta. Porque a Maria Vitória não quis ficar comigo, então mano, não vou pegar mais nenhuma mulher agora, chega, agora eu vou seguir meu próprio caminho. Não existe aprendizado, é a mesma coisa que você bater a quina do dedinho no sofá da sua sala, e você botar fogo no sofá, ao invés de contornar o sofá quando você anda pela sala, ou só mudar o sofá de lugar. E aí a gente entra no quesito de autoestima, autoestima ela é muito importante, você gostar de você é muito importante, mas autoestima ela também abre muitos caminhos pra armadilhas. Por quê? Você tem uma visão sua muito idealizada, então vamos pensar que você tem uma autoestima gigante, você é um cara que você acha lindo, maravilhoso, mais talentoso da classe, mais esforçado, cara mais inteligente, que todo mundo deveria te admirar. E aí você vai estudar numa classe onde todo mundo é melhor que você. Automaticamente a sua estima que você tinha, ela começa a cair, você começa a entrar em questionamento com a sua própria autoestima, a sua visão de si mesmo começa a ser confrontada por uma realidade. É muito comum pessoas que fazem bullying, ou são agressores físicos ou psicológicos, terem uma autoestima elevada. Carol Conká, lembra Carol Conká? Eu ia falar isso agora. Ah, Carol Conká. É, tem uma autoestima lá em cima, e ela é uma escrota. Por quê? Porque a autoestima gera armadilhas. A autoestima, se ela não é equilibrada com empatia, com você se associar com outro, ela gera um comportamento tóxico e agressivo. E a autoestima também pode gerar o contrário, que é você ter uma visão muito boa de si mesmo, dar de choque com uma rejeição, com uma realidade, entender que o universo não vê você daquele jeito, e você acabar entrando num fluxo de bad, negativa, do tipo, eu sou merda, eu sou um bosta. Porque a autoestima, por muitas vezes, depende da aprovação social. Ou pior ainda, alguém com autoestima elevada, quando erra, é muito difícil de se perdoar. Porque afinal de contas, se você é tão inteligente, se você é tão maravilhoso, como você pode errar? Então você não é tão inteligente como imaginava, seu burro. Esse é um comportamento completamente errado, porque todas as pessoas erram. Mas quando você tem essa visão sua de uma pessoa tão perfeita, tão maravilhosa, e algo questiona aquilo, você quebra. Porque a autoestima, muitas vezes, ela acaba se tornando ego. E ego é uma coisa muito perigosa, mas é um tema pra um outro vídeo. A auto-compaixão, no contrário dessas outras, ela é uma maleabilidade nossa, de poder olhar os nossos erros com mais empatia, com mais humanidade e menos perfeição. É tipo, puta, mano, eu errei. Será que eu consigo melhorar da próxima vez? Mas o que eu fiz aqui de errado? Puta, eu fiz isso. Puta, então, mano, no próximo eu vou fazer isso. Então é show. Então é show. A auto-compaixão, por exemplo, é que um jogador de futebol tem. Um jogador de futebol, ele tem que ter o espírito do só acerta quem erra, porque senão ele nunca mais chuta. O jogador de futebol tem que ser o cara que tenta, que testa, que ousa. Pô, eu preciso fazer um drible. Pô, esse drible é que talvez erre, talvez acerte, acertei. O que eu acertei nesse drible? Foi isso, foi legal. Aí no outro jogo você perde. Por quê? Porque é do futebol. Se a cada jogo que você perde, você entrar num fluxo de negatividade e sua autoestima for abalada, você se ferrou, porque você nunca mais joga bola. Porque tem três resultados que podem vir de um jogo de futebol. Derrota, vitória ou empate. E às vezes não tem nenhum empate, porque se for um jogo de mata-mata, é derrota ou empate. Tem 50% de chance pra cada. A não ser que você jogue no Corinthians, que aí é 90% de chance de perder. Foi desnecessário essa? Caralho! Nossa, desculpa aí, musa da Gaviões. Nossa, me ameaçou aqui. Caralho. Eu fiz aqui uma lista de sinais que você tem autocompaixão. Você é gentil com você mesmo quando sente uma dor muito grande. Então você não se martiriza, não se persegue, não se xinga. Então quando você tá sentindo uma dor, você para e pensa. Pô, essa dor é normal. Essa dor tá me fazendo mal, é difícil, é triste. Mas eu preciso me recompor, eu preciso passar por esse momento. Mas é uma coisa perfeitamente humana. E não é aquela pessoa que tenta negar uma dor com álcool, com droga. Ou tenta fingir que nada tá acontecendo. Ou simplesmente sofre numa medida desregulada. Uma pessoa que tem autocompaixão tenta ver suas falhas como parte da condição humana. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo vai ter seus erros. Todo mundo vai ter seus momentos de falha, de titubear. Hum, puta, devia ter feito aquilo, mas fiz aquilo. E tá perfeito isso. Quando algo doloroso acontece, uma pessoa com alta compaixão tenta ter uma visão equilibrada da situação. Então nada é o fim do mundo. É, nos últimos tempos a gente tá pertíssimo do fim do mundo. Assim, a gente tem chegado todo dia ali, quase no fim do mundo. E uma pessoa com alta compaixão é uma pessoa que entende. Fala, cara, então eu preciso entender agora. O que eu posso fazer? Puta, se eu puder evitar sair de casa, eu vou evitar sair de casa. Eu vou usar máscara, eu vou passar álcool gel. Não vou ficar dando baladinha. Não vou ficar indo em festinha. Não vou ficar, mano, dando chance pro azar. Eu vou higienizar as mãos, eu vou tentar proteger as pessoas, evitar contato com pessoas que eu não saiba. E não a pessoa que surta, bota o chapéu de... Tem dois tipos de pessoa, né? Você sabe que é o cara que fica em casa, tipo, não dá pra sair mais de casa, meu Deus do céu, morrendo. E o cara que, não, não existe doença, gente. Vou lamber um corrimão ali, encher o cu de cloroquina e tá tudo bem. Que é os dois extremos, o negacionista e o loucão da parada. Tem um meio termo que é você encarar a realidade com os fatos e a realidade. Ele fala assim, cara, tem uma coisa acontecendo, precisa evitar um contato. Eu vou ter que sair de casa pra fazer compra, vou ter que sair de casa às vezes pra alguma coisa do trabalho, alguma coisa da minha família. Mas, se eu puder evitar exageros, eu sobrevivo. E tem também o eu não julgo minhas próprias deficiências e insuficiências. Esse é o clássico de quem erra e entende que erra. Fala, puta, errei, cara. Mas tudo bem. Ou você tem uma falha, tipo, ah, eu não sou bom nisso, mas tô tentando aprender. Ou eu acho que o caminho é esse. Ou aprendi um pouquinho mais do que eu sabia ontem, então tô melhorando. Por exemplo, uma coisa que eu sou muito ruim, ou era muito ruim, com thumb de vídeo. Sabia? Eu era horrível de fazer thumb de vídeo. Eu era preguiçoso, mano. Real, eu era preguiçoso em fazer assim. Não queria fazer. E aí, mano, entrou um moleque na empresa que fazia por mim e falou, ó, puta, me livrei. Não preciso mais fazer. E aí, quando ele saiu, eu falei, porra, vou ter que fazer voltar de novo a fazer essa porra. E aí, eu comecei a encarar isso com outro fato, do tipo, tu tenta fazer isso melhor. Deixa eu, puta, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Então, cada dia que passa, eu tenho criado novos mecanismos e novos jeitos de fazer isso. E eu parei de ficar me crucificando por não saber fazer, porque eu comparava, sei lá, com as thumbs do jovem nerd. Falava, meu Deus, como o jovem nerd é talentosíssimo e tal. Nem é o jovem nerd que faz as thumbs, né? É alguém que faz pra ele. Então, eu parei, não, cara, eu tô melhorando. A thumb de quatro, cinco anos atrás de um vídeo é muito pior do que as de hoje, porque eu aprendi. E as que eu vou fazer daqui a um ano vai ser muito melhor. Eu acho que essa é uma dica pra gente tentar praticar mais isso. Porque a gente fala muito de autocrítica, que é importante você saber olhar pros seus defeitos e tentar crescer com eles. A gente fala muito de autoestima, é importante você gostar de você. A gente fala muito de amor próprio, a gente fala pouquíssimo de autocompaixão. A gente fala pouquíssimo dessa permissão que a gente dá pra gente mesmo de ser humano. Desse amor e desse carinho que a gente se trata quando a gente erra. E oferecer um pouco pra nós mesmos aquilo que a gente dá pros outros ao nosso redor. Essa atenção, esse carinho, essa sutileza que você dá pra um amigo seu quando ele erra. Esse braço forte que você dá num abraço, esse conforto que você dá pra alguém que tá sofrendo. Oferecer um pouquinho disso pra nós mesmos vai ajudar muito a gente a superar os momentos mais difíceis. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, um na minha direita. Caso você não seja inscrito aqui no manual, clica aqui pra se inscrever e é nóis. Valeu! Tchau!